A urinoterapia e o corpo mental nosso corpo mental é um instrumento com capacidades prodigiosas os computadores feitos pelo homem sem dúvida merecem nossa admiração mas o computador cerebral criado por Deus ou pela consciência do próprio ser a inteligência Universal ou qualquer outro nome que você escolha para designar a energia cósmica criadora tem desempenhos tão impressionantes que nem somos capazes de imaginar e os cabos e as conexões de uma rede telefônica que ligasse todos os habitantes da Terra não seriam mais que uma ínfima fração do que passa nos nervos e neurônios de nosso sistema nervoso central e dispomos de um cérebro extraordinariamente dotado do qual não utilizamos hoje mais que 5 ou 10 por cento da capacidade o ser humano ainda é jovem e tateia para conseguir utilizar corretamente seu cérebro um pouco como uma criança de um ano se arrasta e esperneia para aprender a andar a compreensão da arquitetura de nossas estruturas cerebrais vai nos ajudar a aprender como usar um cérebro criador de saúde e felicidade primeiro temos um cérebro reptiliano que as seguras funções fisiológicas do corpo respiração ação digestão eliminação imunidade reprodução etc depois temos um cérebro límbico que é a sede de nossa vida emocional e por fim dispomos de um cérebro mental o córtex cerebral neocórtex composto pelo hemisfério esquerdo e pelo hemisfério direito e o hemisfério esquerdo é responsável pelo pensamento racional pela lógica intelectual e ele analisa e compara é o cientista o organizador o contador hemisfério direito é responsável pela intuição pela imaginação pelo sonho pelas capacidades artísticas que nos ligam a nossa alma é o criador o artista o sábio e quando os dois hemisférios funcionam em sinergia ou seja juntos ficamos felizes e inspirados pois recebemos as mensagens e o amor de nosso corpo de luz e os traduzimos em pensamentos palavras e ações positivas mas quando o nosso cérebro esquerdo devido a crenças limitadas ou julgamentos de valor forjados mais pelo mundo social do que pela sabedoria Universal bloqueia o fluxo criativo de nosso cérebro direito mergulhamos no mundo dos pensamentos negativos que dão origem ao medo e a toda uma gama de emoções geradoras de sofrimentos e a prática da urinoterapia ao nos permitir quebrar um tabu libertando-nos de crenças sociais baseadas no nojo de nós mesmos não põe a mão no seu xixi ele é sujo modifica nossa maneira de ver o mundo em vez de vítimas dos dogmas de nossos pais nos tornamos mágicos alquimistas que transformam o chumbo a urina que as pessoas consideram como um dejeto inútil em ouro ou seja na consciência do amor por nós mesmos e a pedra que os construtores recusaram tornou-se a pedra angular diz a Bíblia e a urina é essa abominação repugnante para tanta gente passa a ser um dos fundamentos da nossa saúde ligando-nos a sabedoria do nosso médico interior e ao nos tornarmos novos alquimistas entramos com força total no mundo fascinante das transformações biológicas com frequência após nossas palestras a pessoas que vem nos fazer perguntas sobre esta ou aquela substância que se encontra na urina e foi apontada como tóxica quando considerada isoladamente pelos pesquisadores e o fenômeno das transmutações biológicas permite compreender que o corpo com sua inteligência que é milhões de vezes mais desenvolvida que a nossa é capaz de transformar substâncias químicas em outras a fim de desintoxicá-las e utilizá-las essas transmutações ocorrem suavemente e milhares de vezes por segundo na intimidade de nossas células e muitos daqueles que começaram com a urinoterapia por razões puramente físicas declararam perceber com espanto uma mudança progressiva de seus pensamentos preocupações inquietações aborrecimentos e tristezas deram lugar a um fluxo de pensamentos positivos a um rio de sonhos luminosos e coloridos sua criatividade artística floresceu de forma constante e a prática do pensamento positivo e da imaginação criativa intensifica os efeitos curativos da urina em todos os seus corpos exceto no corpo espiritual que em sua essência não tem necessidade de ser curado trata-se de aprender a tornar-se consciente de cada um dos nossos pensamentos a fim de deixar ir embora rapidamente aqueles que são negativos limitados pesados e sombrios e escolher pensamentos positivos leves luminosos pensamentos que provém diretamente dos mundos espirituais e isso permite educar nossas células a fim de alinhar seu funcionamento ao nosso estado mais elevado de consciência para criar novos hábitos pode-se repetir sempre em voz alta afirmações positivas que vão impregnar o inconsciente e mandar embora os velhos pensamentos que dormem nos subterrâneos da nossa memória e desde o célebre farmacêutico francês Emile Coué que ficou famoso com a frase todos os dias sobre todos os pontos de vista vou cada vez melhor um grande número de autores como Luiz e Rai quem caias Jerry Jampolski Shakti Gawain Joseph Murph etc mostraram os tesouros do pensamento positivo que para ser mais eficaz deve ser acompanhado de uma visualização criativa estas consistem em fabricar conscientemente em sonho desperto uma imagem positiva do que desejamos viver em nossa vida cotidiana é bom praticar a visualização depois de ter feito alguns exercícios de descarga emocional e de relaxamento físico para estar o mais receptivo possível as vibrações sutis provenientes dos mundos não materiais nesse campo como em todos os estudos que estudamos anteriormente a urinoterapia está inscrita num programa global de cura e elevação espiritual certas pessoas começam a urinoterapia e vem seus pensamentos se iluminar outras abandonam suas crenças de penúria doença dependência e seus novos pensamentos as dirigem para a descoberta da água dourada e da compreensão de sua alquimia viva a interdependência de todos os nossos corpos permite compreender as interações dinâmicas e a importância para um resultado observável de um esforço global holístico e se você apenas bebe um copo de urina toda manhã sem mudar nada em seus hábitos e pensamentos corre o risco de achar depois de um mês que não teve nenhum efeito você não terá criado uma experiência suficientemente intensa para obter um efeito mensurável enquanto que se durante um mês você se consagrar a sua cura em todos os planos poderá ver o poder de seus recursos interiores e sua confiança em si próprio irá deduplicar você saberá a partir de uma vivência pessoal que poderá confiar nas leis naturais da vida e não será mais prisioneiro da dúvida mental que imobiliza tanta gente na inação e as pessoas dizem eu que eu faria isso se acreditasse mas não acredito são as mesmas que afirmam quando eu for feliz vou sorrir enquanto a vida nos dias comece por sorrir e a felicidade virá o propósito disso é bom saber que o riso a alegria EA animação são consequências naturais da ativação do direito do cérebro e ao livrar-se da tirania do hemisfério esquerdo do cérebro de sua necessidade de sempre ter razão e de controlar tudo reencontramos a fluidez dos contos de fadas dos mitos da poesia da canção e dos sonhos ficamos reencantados com a vida o que é algo muito agradável E aí